Hello, tudo bem com você? Nessa videoaula falaremos da palavra ever, ever. Essa é uma palavra que ela pode ter vários significados diferentes e aí você vai ter que interpretar de acordo com cada contexto. Vamos lá então? Bom, separei então aqui de acordo com os tipos de frases, tá? Então, primeiro, se for uma frase interrogativa, a gente tem o sentido de já, alguma vez, em algum momento. Então, por exemplo, have you ever been to Japan? Lembre-se de repetir o que eu falo, tá? Tudo mais para praticar sua pronúncia também. Então, have you ever been to Japan? Significa alguma vez você já esteve no Japão? Você já foi para o Japão? Have you ever worked for a startup? Ou seja, você já trabalhou alguma vez para uma startup? Note que a gente usa as frases no tempo present perfect. Have you ever been? Have you ever worked? Então, o present perfect, ele é usado para quando a gente vai perguntar alguma coisa, entre outros usos, tá? Tem outros usos também do present perfect, mas um deles é se a pessoa já fez alguma coisa na vida, tá? Quando você não está especificando quando, quando você está mais interessado em saber se ela já fez ou não aquela ação, e não quando ela fez, usa o present perfect, ok? Foi só um parentezinho. Outro exemplo. Do you ever feel nervous before delivering a presentation? Ou seja, você em algum momento, você já se sentiu nervoso antes de fazer uma apresentação? All the time, né? Toda vez, né? Apesar de eu já ter apresentado centenas de milhares de vezes até hoje, antes de apresentar dá um friozinho da barriga, né? Quem nunca? E tem aquela música também, vê se você já ouviu. É assim, I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Muito linda essa música, um pouco antiguinha, já revela a minha idade, né? Se você nunca ouviu, procura no YouTube, no Google, Have you ever seen the rain? Ok? É uma música super linda, depois você escuta. E aí, nas interrogativas também, o ever pode ser usado para enfatizar as WH words. WH words são aquelas where, what, who, e assim por diante. Então, por exemplo, Why would you ever say this to Brian? Então, por que, aí, esse ever, a gente poderia até traduzir no português como cargas d'água, né? Então, por que cargas d'água você disse isso, diria isso para o Brian, né? Então, esse cargas d'água, por que, por Deus, né, você diria isso ao Brian? Outro exemplo, How ever did you lend that customer? Como, por céus, você conquistou aquele cliente, né? Então, por exemplo, alguém conseguiu conquistar um cliente super importante para a empresa, mas super difícil de conquistar, né? Aí, você pode perguntar para a pessoa, How ever did you lend that customer? E aí, note que aqui, a gente ressalta a pronúncia do ever também, alright? Aí, nas frases negativas ou frases com sentido negativo, tá? Ou seja, que tem uma partícula, uma palavra lá, que tenha um sentido negativo, a gente interpreta o ever como nunca ou jamais. Então, por exemplo, No one has ever told me about this. Então, ninguém jamais me falou sobre isso. Ninguém nunca me falou sobre isso. Então, note que aqui, apesar do verbo estar na afirmativa, has, né? E não hasn't. Essa frase tem um sentido negativo por causa do no one. Então, ninguém. Então, essa é a partícula que tem um sentido negativo que eu estava me referindo há alguns segundos atrás, ok? Outro exemplo. Don't you ever talk to me again. Então, nunca mais fale comigo de novo, ok? Então, a pessoa fez uma coisa para você, você ficou brava com a pessoa. Don't you ever talk to me again. Nunca mais fale comigo de novo, ok? E aí, nas afirmativas, nas frases afirmativas. O ever pode ter sentido de continuadamente, de sempre. Então, por exemplo, Ou seja, nós estamos investindo muito nessa solução, pois sua demanda está sempre crescendo, está continuadamente crescendo, ok? Então, pode ter esse sentido dependendo do contexto. Aí você vai ter que interpretar o contexto que você encontrar na frase, no e-mail, no artigo, no relatório, assim por diante, tá? Se tiver com if, nas afirmativas, tem o sentido de algum dia, alguma vez. Então, por exemplo. If you ever come to Brazil, give me a call. Ou seja, se algum dia você vier ao Brasil, me ligue, ok? Se alguma vez você vier ao Brasil. Outro exemplo. If you ever have questions, feel free to ask. Ou seja, se você algum dia, alguma vez tiver perguntas, fique à vontade para perguntar, ok? Nas afirmativas, também a gente pode ter than ever. E aí, eu estou comparando algo do que nunca. Por exemplo. We have been busier than ever. Ou seja, a gente está, tem estado mais ocupado do que nunca. Então, esse busier than ever, mais ocupado do que nunca. People are spending more than ever on online courses. Ou seja, as pessoas estão gastando mais que nunca. Então, more than ever, mais do que nunca, em cursos online. E aqui, busier than ever, mais ocupado do que nunca. Então, a gente pode comparar, ok? Do que nunca. E aí, também pode ter sentido de todos os tempos, já visto. Então, aqui, geralmente, usado com superlativos. Então, por exemplo. This is the best solution ever. Ou seja, essa é a melhor solução de todos os tempos. Essa é a melhor solução já vista. Our revenue last month was five million dollars. This is the best result ever. Ou seja, nossa receita no mês passado foi de cinco milhões de dólares. Esse é o melhor resultado de todos os tempos. Melhor resultado já visto. Ok? Então, tem esse sentido, essa interpretação. Agora, algumas expressões com ever para você. Ever since. Ever since para enfatizar desde que alguma coisa aconteceu. Por exemplo. We've been friends ever since we met. Ou seja, nós temos sido amigos desde que nos conhecemos. Aí, você pode perguntar. Rô, mas posso falar só? We've been friends since we met. Pode. Mas esse ever since é para enfatizar. Ever since we met. Ok? Então, desde que a gente se conheceu. Nenhum momento depois. Aí, também tem a expressão as. Alguma coisa. As ever. Então, a gente interpreta como mais do que nunca. E aí, a palavra aqui no meio, entre esses dois S aqui, a palavra no meio, é um adjetivo que a gente coloca. Por exemplo. We've been as busy as ever this month. Ou seja, a gente esteve mais ocupado do que nunca nesse mês. Ok? Então, as busy as ever. Nesse sentido, tem um adjetivo no meio e tem esse primeiro S também. E aí, por que que eu enfatizei tanto isso? Porque eu tenho uma outra expressão que é somente as ever. Então, só tem um S aqui, tá bom? E aí, as ever, a gente interpreta como como sempre. Por exemplo. As ever, nobody has informed me about this. Ou seja, como sempre, ninguém me informou sobre isso. Outro exemplo. John is late, as ever. O John está atrasado, como sempre. Ok? Aí, temos hardly ever. Hardly ever, a gente entende como quase nunca. Por exemplo. I know Chris, but I hardly ever talk to him. Ou seja, eu conheço o Chris, mas quase nunca converso com ele. Então, hardly ever, quase nunca. E, finalmente, você já deve ter observado que existem umas palavras que a gente junta com o ever. Que são as WH words que a gente junta. Então, tem whenever, wherever, whatever, whoever. E aí, o que significa, Rô? Então, vamos lá. Whenever, a gente interpreta como quando quer que, sempre que, não importa quando. Então, você vai ver que tem essa tendência, tá? Esse padrão para todas as outras que a gente adiciona o ever. Então, vou dar um exemplo para você entender melhor. Whenever you are in trouble, call this number. Sempre que você estiver em problemas, ligue para esse número. Então, a gente pode interpretar esse whenever como sempre que você estiver com problemas. Não importa quando você estiver com problemas. Então, é o todo momento que. Então, é o when, quando, né? E o ever, sempre que. Ok? Aí, wherever, wherever. Então, aqui. Where é onde. Então, nesse caso, é onde quer que ou não importa onde. Tá vendo esse padrão? Então, aqui, when é quando, né? Então, quando quer que, não importa quando. Aí, o where, eu troquei aqui para where. Where é onde. Então, onde quer que, não importa onde. Então, aqui, enquanto era quando com when. Aqui é onde com where. Ok? E aí, você vai ver esse padrão se repetindo. Então, por exemplo. I love online classes. You can study wherever you are. Ou seja, eu adoro, eu amo aulas online. Você pode estudar onde quer que você esteja. Não importa onde você esteja. Ok? E aí, tem aquela música da Shakira, pessoal. Vocês já ouviram? Whatever, wherever. We're meant to be together. I'll be there. You'll be near. Já ouviu essa música da Shakira? É bem dançante. Depois, dá uma olhada, dá uma pesquisada no Google também. Que, obviamente, ela canta muito melhor que eu, né? Então, tem esse significado, tá? Aí, temos também whatever. Whatever. Então, what é o quê? Então, aqui virou o que quer que. Qualquer coisa que, não importa o quê. Então, por exemplo. You can ask me whatever you want. Você pode me perguntar o que quer que você queira. Não importa o que você queira. Qualquer coisa que você queira. Temos também. Whatever happens, no one will be fired. O que quer que aconteça. Não importa o que aconteça. Ninguém será demitido. Ok? E aí, você pode perguntar assim. Ah, mas qualquer coisa também não é anything. Aí, sim. É anything, sim. Também. Mas aí, eu já tenho usos diferentes, tá? Nessa primeira frase aqui. You can ask me anything you want. Aqui, caberia certinho. Anything também. Mas, aqui, anything happens, no one will be fired. Aqui, não faz sentido nesse segundo contexto. Nessa segunda frase. Não posso colocar o anything dessa forma. Simplesmente trocar, tá bom? Nesse caso, eu preciso usar o whatever mesmo. Aqui, outro exemplo. What would you like to eat? Ou seja, o que você gostar de comer? E aí, a pessoa pode responder. Whatever is available. O que quer que esteja disponível. Tá? Então, qualquer coisa que esteja disponível. A pessoa super tranquila. Tão ruim de fome, às vezes, né? Você come até papel, né? Quando tá com fome. Então, whatever is available. O que quer que esteja disponível. Ok? Próximo. Whichever. Então, whichever. Which. Qual, né? Então, nesse caso, qualquer um. Um que ou não importa qual. Então, por exemplo. Which color is better? Blue or green? Aí, você pode responder. Whichever will look great in the logo. Ou seja, qual cor é melhor? O azul ou o verde? Ah, qualquer um vai ficar ótimo no logo. Tá? Então, nesse caso, qualquer um vai ficar ótimo. Whoever. Whoever. Who é quem? Então, whoever. Quem quer que. Não importa quem. Tá vendo esse padrão? Com wherever, where. Onde. Onde quer que. O que quer que. Qualquer um que. Quem quer que. Ok? Então, tem esse padrão. Ou não importa quando. Não importa onde. Não importa o que. Não importa qual. Não importa quem. E aí, um exemplo aqui. Please deliver the form to whoever is there. Ou seja, por favor, entregue o formulário para quem quer que esteja lá. Não importa quem esteja lá. Qualquer pessoa que esteja lá. Ok? E temos também, finalmente, however. However. Pode ser how. Nesse caso, how é como. Então, não importa como. Ou, de qualquer forma, que. Então, por exemplo. However you say this, it will be offending. Então, não importa como você fale isso, será ofensivo. Tá? Dependendo, sei lá, se a pessoa for falar alguma coisa que pode ofender a outra pessoa, né? Aí, você dá uma dica. However you say this, it will be offending. Don't say it. Não fale. Ok? E note que o however também pode ter o sentido de entretanto, quando ele estiver conectando duas frases, tá? Então, você tem que analisar o contexto. Nem sempre é de qualquer forma, que, não importa como. Tá? Então, tenho esse exemplo aqui. He is very competent. However, he is not a great leader. Ou seja, ele é muito competente. Entretanto, entretanto, no entanto, ele não é um ótimo líder. Então, nesse caso, eu estou conectando duas frases. A primeira frase é, he is very competent. E a segunda frase, he is not a great leader. Estou conectando essas frases. Então, nesse caso, however, tem o sentido de entretanto. Não tem mais esse sentido de, não importa como, de qualquer forma, que. Ok? Então, interprete bem as frases para você tentar entender o que faz mais sentido naquele contexto. Tá bom? É isso aí, então, pessoal. Lembre-se, tá? Sempre de anotar todas as lições que você faz. Lembre-se de anotar no seu caderno de inglês. Isso é muito importante. Eu gosto de ressaltar em praticamente todos os vídeos, todas as aulas. A importância de anotar isso para você ajudar, para ajudar a memorização, para você treinar também, tá? Treine, crie frases no comentário desse vídeo para treinar o que você aprendeu. Isso é muito importante para fixar o conteúdo e para você melhorar, né? A prática leva sempre à perfeição, não é, pessoal? Então, pratique bastante. Tá bom? E se tiver perguntas, qualquer dúvida, coloque no comentário também, que a gente responde com o maior carinho e prazer, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.